O EX30 está com a bola toda, mas a Volvo ainda vai ter algumas novidades para o Brasil. Por isso, a Autosport veio até a Suécia para conhecer o novo Volvo EX40. Você deve estar reparando que o visual é familiar, isso porque esse carro aqui é exatamente o mesmo XC40 que a gente já conhece. Eu vou explicar nesse vídeo por que o nome mudou e o que você pode esperar de novidade para ele quando ele chegar ao Brasil. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal da Autosport e também de clicar no sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Bora! Com vocês, o novo Volvo EX40. Pessoal, desde já eu peço desculpas se algum barulho atrapalhar o vídeo. A gente está em Gothenburgo, na Suécia, na cidade em que a Volvo foi fundada. É horário de saída de escola, o trânsito está intenso, então desde já eu peço desculpas. Vocês se lembram que quando o XC40 recebeu a versão elétrica dele, a Volvo optou por essa solução aqui na grade frontal para tampar, né? Porque como não tem o motor a combustão aí embaixo do capô precisando da refrigeração, eles acabaram tampando e isso daí tem sido a identidade visual dos carros da Volvo desde então, dos modelos elétricos, né? O XC40 ainda vai ser oferecido em versões híbridas em alguns mercados específicos, mas para o Brasil esse modelo vai ser 100% elétrico. Outra coisa bacana que você deve estar reparando nesse carro é a cor. Isso porque ele recebeu assim novo, eles chamam de prata sand, é um tom meio prateado com uma pegada meio areia, meio beige. E a boa notícia é que essa cor está confirmada para o mercado brasileiro, então você pode esperar ver essa cor pessoalmente aí nas concessionárias da Volvo no Brasil a partir de julho, que é quando esse carro está previsto para desembarcar no Brasil. Aqui atrás a gente tem a única mudança prática mesmo, que foi a mudança do emblema. É esquisito, né? Um carro mudar de nome no meio de uma geração e não esperar lançar de fato a próxima geração do XC40 para trocar de nome, mas foi o caminho que a Volvo optou. E continua sendo um carro bem legal de dirigir, a gente conseguiu dar uma voltinha com ele aqui pelas ruas da Suécia e eu vou mostrar para vocês as impressões já já. Para o Brasil, o porta-malas vai continuar oferecendo abertura elétrica. Ele tem um bom aproveitamento de espaço, vale lembrar que as baterias de fato acabam afetando e interferindo na área útil do porta-malas de todo o carro elétrico, mas aqui ele tem um bom aproveitamento de espaço. Uma coisa interessante é que os carros aqui na Suécia, eles ainda são obrigados a ter esse kit de primeiros socorros, então aqui a Volvo colocou gás e máscara, algumas coisinhas aí, inclusive isso aqui é obrigatório, se você não tiver e o guarda pegar, você pode ser multado. Agora, mostrando aqui o espaço interno, eu sou obrigado a falar que, na minha lembrança, ele era mais espaçoso. Então, com o banco dianteiro ajustado para mim, eu tenho 1,84 de altura, eu tenho aqui no máximo dois dedos de distância para o banco dianteiro, então, para mim, acaba sendo um pouco escasso. A grande vantagem é que o túnel central é baixo, então tem um bom aproveitamento para os pés. Porém, eu acho que aqui não cabe um terceiro ocupante no banco traseiro. Eu acho que é um carro para andar confortável mesmo com dois adultos aqui atrás. E uma coisa que chama atenção é que o acabamento dele continua sendo muito bom, ele tem material macio aqui, revestindo toda essa região, material meio emborrachado, e aqui nessa parte a gente tem uma espécie de macamurça. E todo o resto da porta é de plástico, mas é de boa qualidade. Inclusive, tem até uma parte aqui de imitação de aço escovado, e isso é bem bacana. E na parte de conveniência, aqui o ocupante do banco traseiro tem um porta-revistas, saída de ar-condicionado para o ocupante do banco traseiro também, e umas saídas USB ali. A cabine DX40 tem vários pontos a serem destacados, e o primeiro deles é justamente o acabamento. Ele tem material emborrachado, revestindo toda essa parte da porta. A parte superior do painel é toda revestida de couro. Ele tem até uma padronagem meio diferenciada aqui. A central multimídia, que mantém essa pegada na vertical, mas eu acho que para os carros de hoje em dia, talvez ela já esteja um pouco datada, desatalizada. Principalmente se você for comparar que esse carro acaba concorrendo com modelos da BYD, com telas que giram e coisa e tal, talvez essa central multimídia aqui esteja já um pouco ultrapassada. Porém, a qualidade do cluster aqui, à frente do motorista, é muito boa. Você pode controlar o GPS, funções do carro, computador de bordo, enfim, é bem legal, bem bacana. O volante tem excelente empunhadura, tem até uns acabamentos aqui em aço escovado. Inclusive, começou a tocar uma música sueca aqui. Mas, basicamente é isso, o sistema de som é da Harman Kardon, vale de sacar. A qualidade de som desse carro continua sendo muito boa, como em todo Volvo, eu acho que o sistema de som acaba sendo um dos pontos fortes. E agora que você já conheceu o EX40, bora dirigir. Pessoal, começou a chover aqui em Gotemburgo, o tempo vira do nada na Suécia, mas atrapalhou um pouquinho a gravação, mas vamos falar um pouco do Volvo EX40. Se você está curioso sobre o porquê da Volvo ter trocado de nome sem ter mudado a geração, é porque eles estão tentando seguir, já sem mudar de geração, a nova padronização dos nomes. Então, antigamente a gente tinha XC40, XC90, XC60, agora, com a chegada das versões elétricas, os carros sem motor de combustão vão ser chamados de EX para SUVs. Então, EX30, EX40, EX60, que ainda não foi lançado, mas um dia vai ter. Então, a Volvo se antecipou, pode ser estranho, porque é exatamente o mesmo carro que a gente já conhece desde 2019, só que ele está com um nome novo. Pode ser estranho à primeira vista, mas a gente vai acabar se acostumando com isso. E o que mudou nesse carro em termos de dirigibilidade? Na verdade, nada. O pacote do modelo europeu tem uma versão que se chama Performance, ela tem um pouco mais de potência do que a versão brasileira, mas, para o Brasil, a Volvo optou apenas pela versão de 408 cavalos e aí em torno de 65 kgfm de torque, a versão com dois motores, um para cada eixo, sendo assim um carro de tração integral. Infelizmente, a Volvo não vai trazer essa versão com incremento de potência, que tem aí em torno de 440 cavalos, mais ou menos. Talvez seja para não canibalizar o modelo mais caro, que é o EX60. Em questão de dirigibilidade, o EX40 continua sendo um carro bem agradável. Ele tem um comportamento macio, mas o volante dele é bem direto e o fato dele ter um motor dianteiro e um traseiro ajuda bastante nessa parte da dirigibilidade. Só que eu sinto que talvez ele tenha dado uma envelhecida em certos sentidos, ainda mais depois que eu dirigi o EX30. Isso porque os novos carros da Volvo estão chegando ao mercado com uma posição de dirigir, um ponto H, que é o ponto do quadril, um pouco mais baixo. E esse carro aqui eu sinto que ele é um pouco mais alto que os demais. Então, acaba passando essa impressão um pouco mais antiga, de um SUV de meados de 2015, que é o que ele é basicamente. Só que já mostra que talvez a idade esteja pesando e que a chegada de uma nova geração já seja necessária até agora que a Volvo está lançando carros ainda mais modernos. E aí, pessoal, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o XC40 continua sendo um carro interessante mesmo depois da chegada da concorrência chinesa? Deixe a sua resposta aí nos comentários, porque é sempre legal quando vocês interagem com a gente. Eu vou ficando por aqui, então não esqueça de se inscrever no canal do OutSport e também clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tchau, até a próxima!